Volatilidade não é risco. E maldinha, eu vejo este erro em imensos sítios. Muita gente com esta dúvida a confundir as duas coisas. Isto não pode ser. É um erro considerado básico. Porquê? Porque antes de investir, temos de saber se aquele instrumento ou aquele investimento é volátil ou não e quais é que são os riscos associados. E confundir as duas coisas não pode acontecer. É começar com o pé esquerdo, se fôs destra. Não, mas falando a sério, este é um dos erros que eu mais vejo e vou querer trazer assim vários vídeos aqui ao canal com vários erros. Mas então hoje vou-te explicar o que é que é risco. Vamos ver o que é volatilidade e vamos perceber porquê é que eles são confundidos. Porque a verdade é que sim, muitas vezes uma coisa que é muito volátil acaba por ter mais risco. Mas vamos ver isso tudo aqui em detalhe neste vídeo. Por isso vais querificar até ao fim para perceber o que é uma coisa e outra. E se estás a começar agora a investir, estás a dar os primeiros passos, ou se estás só a pensar em investir, então este vídeo é definitivamente para ti. Ou se és um investidor com mais experiência, mas ainda não sabes bem o que é que é isto e estás um bocado na dúvida, então fica por aí. Porque no fim deste vídeo vais estar, sem dúvida nenhuma, muito mais esclarecido e, ok, percebi o que é que são as duas coisas. Estás pronto? Então roda a intro! Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia e das tuas finanças pessoais e, por isso, te convidava a deixar-te um mega like para apoiar aqui o conteúdo e se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receberes notificação sempre que sei no vídeo novo que isso é mesmo importante. E então, maltenha, digam-me lá nos comentários se já sabem a diferença ou se estão um bocado nas dúvidas e que outras dúvidas é que têm, que outros mitos é que ouviram. Eu vou-te fazer aqui uma série, tipo, uma sequência de vídeos a falar de vários mitos e erros que não podem-me acontecer se queres ser um investidor de sucesso. Eu sei que tu queres, é ou não é? E então, para começar, vem aqui comigo ao computador, vamos ver aqui estas coisinhas todas, perceber o que é risco, o que é volatilidade porque, olhando, é muito mais fácil de explicar e de perceber. Bora? Ok, cá estamos. Então, vamos aqui à Investopedia, um site que eu gosto imenso de vir ver vários conceitos, assim, mais pesados. Aliás, viste aquele vídeo de como escolher ações, como ver os indicadores? O ROI, o ROIC, o P-Ratio, o PSA, o Beta, o Alpha. Esse vídeo é muito importante para perceber como escolher uma boa ação e imensos conceitos estão aqui explicados mais a fundo, muito mais em detalhe. Que eu fui no vídeo porque não te queria massacrar, queria-te só explicar, assim, por alto o que é que é cada um, de forma a tu poderes avaliar, mas queres mesmo aprofundar a matemática da cena? Tens aqui este site, é espetacular. E então, traduzindo aqui isto para português, o que é a volatilidade? Então, aqui falo em estatísticas, mas aqui em securities, ou seja, neste caso, investimentos, em ações, a volatilidade está muito associada a grandes variações, tanto para cima como para baixo. Então, como exemplo, quando o mercado sobe muito ou quando desce muito num determinado período. E quando falámos do beta, por exemplo, vamos aqui ao Facebook, clicamos aqui duas vezes, vamos aqui em informação, e vamos aqui aos fatores-chave, foi o tal vídeo que te falei, a explicar o que é que é cada um destes nomezinhos. Para ti, se calhar, pode ser tudo estranho porque não viste, mas recomendo-te mesmo, para teres uma base para começar a investir e saberes interpretar estes números. E vemos aqui um beta de 0.98. O que é que significa? É que, como já expliquei no tal vídeo, beta de 1 significa que está com o mesmo crescimento ou decrescimento do índice de referência. E no caso do beta ser maior que 1, quer dizer que quando o índice sobe, este sobe mais. Quando o índice desce, este desce mais. No caso de ser abaixo de 1, quer dizer, quando o índice sobe, neste caso até podemos dizer, se o índice subir 10%, o Facebook só vai subir 9.8. Se o índice descer 10%, o Facebook só vai se descer 9.8. É isso que quer dizer este beta abaixo de 1. Quer dizer que não vai variar tanto como o índice. Ou seja, isto aqui é mais estável do que o índice. Tem menos volatilidade. Risco é outra coisa. Ainda não estamos a falar de risco. Vamos abrir aqui Microsoft. Costuma ser também um beta abaixo. Vamos ver aqui fatores-chave. 0.8. Portanto, menos volátil que o Facebook. Vamos ver Amazon só para terminar aqui esta explicação para teres aqui uma ideia. 0.5. Portanto, a Amazon é ainda mais estável do que a Microsoft. Ou seja, menos volátil. E atenção, isto não tem nada a ver com risco. Se fores a ver o retorno da Amazon no último ano. Vamos fechar aqui. Ok, temos aqui desde 2019. Vamos pôr também aqui a Amazon. Fazer aqui um pequeno zoom só para ficar aqui desde o Covid. Cá está, desde aqui em baixo a queda do Covid. E repara, Facebook tem subido. Amazon subiu um bocado, mas depois manteve-se estável aqui. Praticamente desde julho. Estás aqui a ver, junho, julho de 2020 está igual. Enquanto que o Facebook não. Estava aqui a 292. Estamos aqui a ver esta linha. Até porque eu teria isto aqui ativado para vermos. Repara que já subiu bastante mais. A Amazon está no mesmo ponto. Portanto, volatilidade e risco são coisas diferentes. Neste caso, a Amazon tem menos volatilidade e cresceu menos do que o Facebook. E já sabes, eu aqui não faço recomendações. Peguei nestas empresas porque são grandes e conhecidas, mas é só para veres, para te explicar os conceitos. Se quiseres, podemos pegar aqui no índice do S&P 500. Isto aqui é um ETF. Já fiz um vídeo também a explicar o que é que é um ETF. Recomendo mesmo que vejas. Aparece aqui no canto do ecrã. E repara, se fizermos aqui zoom out desde 2010, tu reparas que isto aqui vai sempre subindo. A volatilidade existe, obviamente. Vês aqui estas linhas para cima e para baixo. Queres um vídeo a explicar-te como ler um gráfico de velas, tipo este aqui? Se quiseres, diz-me nos comentários. Mas como estás aqui a ver, investi nas 500 maiores empresas norte-americanas. E é uma lista que vai variando. Imagina, a Tesla entrou em dezembro do ano passado. Portanto, perceberam que a Tesla está a começar a ficar uma empresa mesmo sólida. Puseram-na nesse pacote e tiraram outra que não se estava a portar tão bem. Ou que não estava com uns resultados tão bons. Por isso, investindo aqui neste índice, é muito conhecido, ou melhor, neste ETF, acaba por ter um risco reduzido, porque estás só a investir nas 500 maiores empresas. Se alguma delas tiver um problema, sai fora, metes outra. Enquanto que, por exemplo, investindo só no Facebook, não tens muito essa hipótese. Havendo aqui um escândalo, por exemplo, do Cambridge Analytica, que estamos aqui a ver, 21 de julho de 2018, penso que foi por esta data que isso apareceu, pimba, 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 foi sempre a cair. E caiu bastante. Estamos aqui a ver de 215 para 125. Caramba, isto foi para aí 40%. E é muito dinheiro nos teus investimentos. Enquanto que um índice não cai assim tanto. A não ser que lá está, haja aqui um Covid. Atenção, regra geral, não é recomendação, é simplesmente explicar-te que, como vês, ambos têm a sua volatilidade. Em termos de risco, tens o risco do Facebook, se houver algum problema na empresa. Enquanto que neste ETF, o risco é bastante menor, porque era preciso que muitas empresas tivessem um problema ao mesmo tempo, para o índice, de facto, ter uma queda. Foi o que aconteceu aqui no Covid, mas depois, no geral, elas recuperaram. Nem todas, como reparaste, a Amazon está há um ano praticamente no mesmo sítio, mas o índice não. E o índice tem lá a Amazon. Portanto, o índice não fica preso a uma só empresa. É por isso que muita gente recomenda ETFs e fiz então esse vídeo que recomendo mesmo, mesmo, mesmo que vejas, que é uma excelente forma de começar. Mais uma vez, não é recomendação, simplesmente estou a mostrar-te aqui os resultados, a explicar-te o conceito. Mas agora vamos pegar em algo mais volátil ainda. E é muitas vezes aqui que há problemas e já te vou explicar porquê. Imagina, Euro, dólar. Então, aqui no Euro, dólar, vamos clicar aqui no símbolo do gráfico. Até agora parece qual é o problema, Tiara. Muito bem. Mas vamos tirar aqui zoom e ver como é que é este gráfico e aqui também tirar zoom e ver como é que é. Por isso, desde 1994 não consegues identificar uma tendência para 2021. Portanto, estamos há 25 anos. Não, tem que ser mais. 27. Há 27 anos que o gráfico está assim um bocado... Para onde é que isto vai a seguir? Será que vai para cima? Será que vai para baixo? Não sabemos. Ou pelo menos eu não sei. Agora, no S&P 500 claramente vemos que o gráfico é subir. Atenção, rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidades no futuro. Por isso, não é porque isto subiu assim que agora vai continuar a subir desta maneira. Isso não está garantido. Tal como não está garantido que o Euro, dólar, vá continuar a ter este comportamento. Agora, 27 anos de histórico têm algum peso. E porquê que eu te estou a mostrar isto? Porque muitas vezes, se tu repara aqui no Euro, dólar, vamos ver aqui. Imagina que investiste... Vamos clicar aqui neste símbolo para ver. Comprámos aqui 12 de Fevereiro de 91 a 1.44. Por isso, gastámos 1 Euro e recebemos 1.44613 dólares. Passados, vamos cá ver... 2008, portanto, 14 anos depois é que isto começou a subir. Ou seja, durante 14 anos o teu investimento, se é que investiste nisto, ficou na mesma. Não ganhaste nada. No limite, até perdeste se vendeste aqui. Se não vendeste, estás tranquilo. Vamos ver para aqui. Depois depende de comissões de manutenção, etc. Mas depois eventualmente subiu. Portanto, repare, em Março de 2008, portanto, quantos anos depois? 13 anos. Assim é que eu estava a me enganar porque é que eu conheci de 95. 13 anos depois, passou a 1.6, ou seja, ganhaste 16 cêntimos. Não é? Estou a ver isto bem ou não? 60 para 44, aí isso é 16 cêntimos. Então esperaste 14 anos para ganhar 16 cêntimos. Isto é um absurdo, obviamente. Agora, qual é que é aqui a questão? E tu vês aqui logo, tem várias casas decimais. Porquê? Porque normalmente quem investe no mercado cambial, e vês aqui o FX, o famoso Forex, faz isto com alavancagem. Ou seja, não mete lá 1 euro, mete se calhar 1.000 euros, tem alavancagem, imagina, de 10 vezes, ou seja, em vez de estares a investir com 1.000 euros, estás a investir com 10 vezes mais, ou seja, 10.000 euros. Atenção, esses 10.000 não são teus, apenas 1.000 são teus, 9.000 são como que emprestados. Depois eu falarei um vídeo sobre isto da alavancagem, mas para dizer que quando sobe, tu ganhas 10 vezes mais, porque tens uma alavancagem 10 vezes superior, o que é muito mais interessante. E normalmente até a alavancagem se dá de 100 vezes, por isso se subir 1 euro, ganhaste 100 euros. E se tu investiste 100 euros, alavancados, vezes 100, que dá 1.000, 10.000, portanto, mete 100 euros, com a alavancagem estás a investir 10.000, atenção, não são teus, e a moeda sobe 1 euro, tu ganhas então 10.000, o que é muito. Para quem só tinha 100, ganhar 10.000 é muito interessante. Onde é que está aqui o problema, então, perguntas tu? É que quando deses, também perdes 100 vezes mais. Portanto, para cima é 100 vezes mais, ótimo, fantástico, toda a gente gosta de ganhar, mas quando deses, deses muito mais e podes perder todo o teu dinheiro. E aí é um grande risco. E é aqui que eu quero falar do risco versus volatilidade. Por exemplo, pergunto ao Miguel Oliveira se é arriscado ele andar de moto a 200 km hora. Ora, se eu fosse andar, seria super arriscado, ia-me estampar aí, seria uma chatice. Enquanto estivesse a andar, ótimo, maravilhoso, mas numa curva, numa rua apertada, não. Para o Miguel Oliveira, é só mais uma quarta-feira. Isto para dizer o quê? Que quem está dentro de uma área que domina, que percebe, tem um risco muito inferior a uma pessoa que não percebe nada daquilo. Imagina que eu vou a parar alguém. Eu nem sei, mas ainda que é para cortar. Agora, um médico, aí o risco é muito menor. Portanto, seres operado por mim, o teu risco é muito elevado, o risco de morreres. Seres operado por um médico, calhar não. E com isto, já estás a adivinhar, vamos aqui à Investopedia ver o que é que é risco. Então, risco é definido como a probabilidade do resultado do teu investimento ser diferente do esperado. O risco é quando tu não sabes o que é que vai acontecer. Por isso, aquela ideia de, ah, quanto maior o risco, maior o retorno. não, eu posso ir a 400 km hora num carro, há um grande risco de eu ter um acidente e não vou ter um grande retorno com isso. Portanto, muito cuidado com estes conceitos. E agora que vimos a definição de risco e já sabemos o que é volatilidade e te mostrei isto do euro ao dólar com a alavancagem, tu estás a ver que isto depois mistura-se tudo e de facto, num mercado que é volátil, que tem risco porque nós não sabemos se vai para cima ou se vai para baixo e ainda temos alavancagem e pouca experiência, isto tem tudo para correr mal. e vemos imensas histórias e tu viste também de certeza esquemas e malta que incentiva outros a gastar dinheiro nisto sem saber o que é que estão a fazer. É tipo, olha, tiraste a carta de moto, não foi? Então toma lá esta moto e vai a 300 km hora, vai-te divertir. E ele vai-te divertir imenso, na reta aquilo vai ser maravilhoso e depois apanha uma curva e acabou. É tipo isto, está a subir, está maravilhoso. A partir do momento que apanha ali uma coisa e já foste. E é aqui que está o problema malta, é não saber o que é que se está a fazer. Esse é o grande risco. E por isso tu nunca me ouviste dizer aqui no canal para investires em produtos com alavancagem. Em primeiro lugar, nunca me ouviste recomendar-te nada porque eu não posso fazer isso, não é legal fazer recomendações porque não estou inscrito nesse MVM, se visa alguém a fazer uma recomendação, cuidado, certifica-te que ela está registrada porque senão pode ser burla, fraude esquema. Não sei, cautela. Mas aqui eu gosto de falar das coisas, gosto de te mostrar para tu veres, para tu perceberes mesmo, não ser só é arriscado alavancares em volatilidade de forex. Sim, é arriscado, mas há quem ganha com isto e estou-te aqui a mostrar o como, o porquê que acontecem as coisas da maneira que acontecem. Claro que o lucro pode ser muito grande se apanhaste aqui e se leste os sinais e percebeste que não sei o que é head and shoulders, etc, etc. Este head and shoulders está assim um bocado tímido, mas pronto, podia ser. Está aqui a cabeça, estão aqui os ombros. Mas enfim, isto é análise técnica, eu nunca te falei disso aqui no canal, porque tenho feito mais a abordagem do longo prazo, de perceber se a empresa tem capacidade para crescer e isso está enchendo um bocado esta parte do gráfico, ou seja, tu podes pegar aqui numa Apple e podes ver que ah, sim senhor, a Apple lançou um novo iPhone, gosto muito do novo iPhone, em princípio a Apple vai descer. Bom, desde que apresentou o iPhone, que isto tem sido a cair por causa do tal problema da Epic Games, fez aqui tremer um bocado. Agora, para quem está para longo prazo, mais problema, menos problema, aquilo que tem visto é a Apple a subir. Se vai ser sempre assim, eu não sei, a minha bola cristal está variada, não sei dizer como é que vai ser o futuro. Sei-te mostrar aqui o passado, aqui está em 2000, isto mal se vê, vamos fechar aqui os outros gráficos só para se ver melhor, mas a resposta é sim, tem subidas, tem descidas e tu vês aqui neste gráfico da Apple que essas variações existem. Agora, quem sabe o que está a fazer, quem estudou e percebe isto, está mais à vontade e é por isso que eu só invisto em tecnológicas. Porquê? Porque o meu trabalho é testar iPhones, Macs, Android, Windows, tudo. Por isso eu percebo e sei que a AMD tem um processador muito melhor do que a Intel. Pronto, investi aqui, não é recomendação, pareceu-me que estava barato, tendo em conta as contas da empresa, pronto, está aqui 25%, ainda bem. A Apple na altura também pareceu um bom investimento, mas atenção, isto não estou a recomendar nada, ok? Isto mesmo sublinhar bem, porque de repente já subiu 25% e tu, ah, então vou comprar porque agora está a subir. Não, se calhar já subiu tudo o que tinha para subir. Esse é outro problema que eu vejo, é a malta a ver, ah, aquilo já subiu 100%, vou para lá. Pois, mas é que agora já subiu tudo o que tinha para subir. Agora é só descer. Mas isso eu vou te falar num vídeo só de erros que os investidores cometem, principalmente os amadores, mas os profissionais também se enganam, não se preocupem. Aliás, se eles estivessem todos de acordo, não havia as grandes diferenças de análise que já te falei, de uns acharem que a Tesla vale 200 e outros acharem que vale 1000, literalmente, isto acontece. Porquê? Porque não há consciência, é muito de opinião, é muita interpretação e é por isso que eu aqui não te vou fazer nenhuma recomendação nunca, porque é sempre dependendo do teu perfil de risco, depende daquilo que tu sabes, daquilo que tu percebes. Se tu és um médico, tu sabes muito mais de farmacêuticas e de vacinas e não sei o quê do que eu. Portanto, eu não me vou meter nessas empresas porque não percebo nada disso. No máximo, olho para as contas daquilo, mas não percebo o fundamento da empresa. Então, prefiro investir naquilo que eu conheço. Tipo, mercado imobiliário é muito menos volátil, mas não significa que não tenha risco porque se tu não conheces a zona, se tu não sabes vão lá construir ao lado uma lixeira, vai ter mau cheiro e ninguém vai querer morar lá. É grave. Então, tem que se conhecer as coisas. Por isso, se souberes o que estás a fazer, ou seja, se conheceres os riscos, então a volatilidade não te vai preocupar. Porque lá está, tu conheces os riscos. Não é por aquilo subir e descer que tu vais dormir menos descansado. Aliás, no limite, se aquilo descer muito e tu vais ver está super barato, então vais comprar mais. E é por isso que eu gosto de ver o mercado a cair para comprar mais com desconto. Aquelas empresas que eu verdadeiramente acredito estão tipo muito mais baratas. É agora que eu quero comprar. Não queres comprar um casaco quanto a 80€. Queres comprá-lo com desconto a 40€. Porque é o mesmo casaco, é o mesmo material que protege igualmente do frio. Não é porque está mais barato que tu vais pensar se calhar isto já não é bom. Claro que é bom. E quanto mais barato, na verdade, menor o risco. Porquê? Porque estás a meter menos dinheiro. Portanto, aquela cena de ai está a cair muito arriscado. Não, não. Agora que está a cair é menos arriscado. É que não é porque as pessoas deixam de investir ou deixam de acreditar que aquilo perde o seu valor. Por exemplo, não sei se te lembras em janeiro, fevereiro e andava aí aquele problema do Facebook por causa do WhatsApp e diziam que o WhatsApp ia acabar e que a toda a gente pôs o signal. E eu na altura fiz uma análise de mercado porque lá está, é a minha área, eu tenho que saber estas coisas e percebi que não, o Facebook não vai acabar, não vai a lado nenhum, pouquíssima gente vai mudar pôs o signal, o WhatsApp vai continuar a vingar. E achei, esta é simplesmente uma excelente oportunidade para comprar Facebook com desconto. E foi o que fiz. E guess what? Desde então já subiu porque foi uma descida que na minha opinião não teve fundamento, para alguns investidores teve, mas se calhar não analisaram bem o risco e é por isso que eu digo para investir só naquilo que conheces. Normalmente é mais fácil dar exemplos com o mercado imobiliário. Não é porque há uma crise mundial e o mercado imobiliário fica todo mais barato que as casas perdem valor. Não! Uma casa junta à praia com vista para o mar é sempre uma casa junta à praia com vista para o mar. É sempre fantástico e se o mercado cai e ela fica mais barata então está ainda mais apetecível para comprar. Não é porque o mercado caiu e está mais barato que agora já não quer. Não! Agora é que eu quero mesmo! E isto é fácil porque numa casa dá para mexer, dá para ver, dá para tocar, é físico. Numa ação de uma empresa não! É uma cena mais conceptual se quiseres e por isso há pessoas que pensam não, se isto está a descer é porque se calhar não vale assim tanto. E realmente há vezes em que isso é verdade. Há vezes em que há uma má notícia é mau para a empresa vai faturar menos é mais arriscado e o preço cai. É verdade! Mas há outras vezes em que é só um medo irracional ou que a análise e é aí que surgem as grandes oportunidades. E é por isso que o Warren Buffett o maior investidor de todos os tempos não está sempre a olhar para o mercado. Ele diz que muitas das notícias são só ruído e que não devemos estar sempre a ver tipo todos os dias aquilo... Se a nossa meta é longo prazo obviamente. E ele chama sempre a atenção para a diferença entre valor e preço. Valor é o valor da coisa preço é aquilo que nós pagamos e o preço vai variando o valor não o valor é o que aquilo vale tipo uma pessoa uma pessoa vale infinito mas o preço bom, há quem ponha preço sem pessoas de facto infelizmente. Por isso volatilidade não é risco volatilidade no mercado de ações já sabemos que existe mas temos que ver tendências temos que ver as contas da empresa temos que perceber onde é que isto vai há outras coisas tipo euro dólar que são afetadas por outros fatores mercados de criptomoedas a mesma coisa são volatilidade sim são arriscados sim também mas por diferentes motivos e pronto assim já ficaste a perceber as diferenças entre uma coisa e outra queria que me dissesses nos comentários se já sabias disto e que outras ideias é que tu tens ou dúvidas que possas ter e que queres que eu esclareça aqui num vídeo a falar sobre isso eu já tenho aqui algumas ideias mas queria que vocês me dissessem para ir ao encontro daquilo que vocês querem mesmo ver aqui no canal estou a pensar também fazer um vídeo tipo de como começar nisto dos investimentos porque comecei logo a falar de ações e ok houve uma alta que brutal era mesmo isto que eu procurava mas para aquilo estavam no 0, 0, 0 se calhar faltou ali um degrauzinho para incentivar e explicar o porquê ser tão importante investir e esse se calhar vai ser o tema do próximo vídeo mas enfim já estou aqui a dar grande spoiler não é verdade digam lá nos comentários o que é que vocês gostavam de ver para eu trazer aqui ao canal e já sabes se te registares na XTB vais poder abrir conta pagando 0 de comissões de manutenção de conta 0 de comissões de compra e venda de ações é espetacular por isso passa por lá para veres tudo na XTB fiz um vídeo também sobre isso aliás fiz vários vídeos está aqui uma playlist está a aparecer aqui em baixo por isso passa por lá a veres estes vídeos explicar assim vários conceitos como sobreviver a um colapso do mercado é verdade houve aí várias quedas como é que te podes preparar para isso que dicas é que eu tenho usado e aprendi com outros grandes investidores isso vai estar tudo aqui em baixo por isso passa por lá e eu vejo-te no próximo vídeo até já